O lado superior, esse lado é o lado inferior. Acabou com o outro. Agora, esse cavalo aqui, ó, tá na altura do calcanhar do paciente. A esculpa, ele está adaptada para o tamanho dessa paciente. E você vai fazer? Já tem o tamanho do paciente? Sim. Ó, segunda trava. Aqui é a primeira, ali são a segunda trava. Destrava aqui, ó, só aperta, ó. E ela sobe. Do lado. E do outro. Esse lado eu já sei que é o lado de lá. Então, vamos pegar ele. Não passa nada por cima do paciente, se você tem espaço e tal. Deve ser um espaço confinado. Dá preferência em passar ou equipamentos ou você aqui por cima. Se é um espaço confinado. Nada lá por cima, entendeu? Se tem espaço, não tem por que estar passando nada ou você por cima do paciente. Então, vai lá para o outro lado. Traz a esculpa aí para cá. Coloca de ladinho do paciente. Deixa ela lá de um caixinho. Pega o outro lado da estúdio. Traz ela para cá. Levanta a mão do paciente para não bater. Deve ser tivesse uma fratura e saiu tudo. A gente já fez imobilizou. Já está tudo bonitinho. Que é prancha mesmo. Ok. Ok. O que mais é que existe? Isso. Tá bom? O outro lado. Aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou travar primeiro a parte de baixo. Ou vice-versa. Ele faz coro ou não. Trava uma parte. A parte inferior. Travou. Se trata dele, ó. Ó. Travou. E a gente trava do outro lado. Aí eu vou dizer para o paciente, ó. Como é que eu estou doido? Antônio. Quando eu trouxe a parte aqui, é possível que eu der o posto de escadinha aqui embaixo, mas não é do que mais. Continue parada, tá? Ele não estava apertando para a cabeça não, né? Está bem suado, hein? Bom. Aí vale a pena pegar aqui de um lado, ó. Não é muito, mas, ó. Vai acomodando ela. Acomoda do outro lado. Ok? E aí a gente trava. Travou. Confere se realmente travou. Confere se realmente travou. Pega essa cinta. Passa por cima do ombro do paciente. Com a cinta da parte inferior. E aí a gente vai fazer um X. Olha o visual de humanização. Se a paciente está consciente, orientada e cooperativa, não tem porquê amarrar a paciente assim se você vai tirá-la de um ambiente tranquilo. Deixa ela com os braços livres. De repente ela quer coçar o olho, a testa, enxugar uma lágrima, pegar um telefone na ambulância e dizer assim, meu filho, vá para o hospital, eu caio de bota aqui, não sei o quê. Livre. Entendeu? Beleza. É uma questão de humanização. Trava. Deixa o braço aqui. Muito cuidado para não tocar no seio da paciente. Tem que desigual com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Isso aí a gente não pode fazer assim. Se ela está desorientada ou alguma coisa, eu vou travando. Ou se eu vou tirar de um espaço mais chato, mais fofinado, tá? Quando vocês forem acochar aqui, vale a pena colocar sem pegar na mão. Cuidado, tá? Aqui embaixo, ó. Ou aqui em cima. E se virar, vai me acochar muito. Beleza? Pronto. Fiz aqui para aprender a estabilização. Aí a gente vai fazer uma segunda estabilização, que é aqui embaixo. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou prendendo a parte superior do tronco, para só depois fazer a parte da cabeça. Tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um porquê. Vou fazer aqui, acima do joelho. E eu vou te falar esses porquês da vida. Não deixa nada sobrando, para ninguém pisar em cima na hora que for levantar, né? A galera vai ficar aqui de lado. Beleza. Diego, nós estamos aqui, ó, fazendo essa estabilização. Já tem uma estabilização aqui acontecendo com a mão. Esse paciente disse assim, ó. Meu Deus. Teve um estímulo vagal. Começou a ficar pálida. Diz assim, eu vou vomitar. Tu já fica bizurado. Quando ela disse, eu vou vomitar. Ah, esse cara pode lateralizar a cabeça dela? Seria do paciente clínico? Você, ô meu Deus, está vomitando. Não. Então, ele continua segurando a cabeça. Que está fazendo a função do colar cervical que ela já está. E dos head and bottom laterais. Eu estou estabilizando um pouco da paciente. Essa é a ligatura. Ela disse que vai vomitar, ó. Eu não penso duas vezes. Aqui e aqui a gente diga ela para lá. Nem é para contar, não perca tempo. Porque eu volto sem um estrago com alguém, não. Vai vomitar ou não exótico? Olha aqui. Não tem a lá. E a cabeça foi estabilizada. Vamos conferir se a cabeça está travada. Eu pego se a cabeça está travada. Esse lado. Está ok aí? Beleza. Como é que a gente vai levantar o paciente de uma forma que não dou nas nossas costas? Se eu for levantar um paciente só na minha vida. Se eu pegar aqui e levantar, ó. Vou recolô. Mas eu pego esse paciente. Eu trabalho com isso. Pego esse paciente mais tarde do outro paciente. Mais tarde do outro paciente. Ou esse paciente do outro paciente. Quando eu tiver ali com 5, 6 anos de profissão, eu recolô na galera. Como é que a gente vai fazer da forma correta? Chegar próximo paciente. Próxima prancha. A gente vai estabilizar o pé no chão. Chapado no chão. E vai baixar aqui, ó. Coluna reta. Com a... Estou ensinando o cérebro. Se quiser ouvir, Deus abençoe. Aqui, ó. Agachar. Agachar entre os joelhos. Não é assim, não. É assim, não. É entre aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. É bonita essa posição? Não. Parece uma... Uma... Mas é o que vai conseguir. Rota na coluna. Dá uma olhada naqueles caras que levantaram hoje de peso. Né? Pega aqui, ó. Ou com a mão assim. Ou com a mão assim, ó. E levanta. Estabiliza a coluna do operador. Então, ó. Baixou, ó. Retinho. Agachar. Isso. Isso. Ó. Levantar o paciente. No 3 ao meu comando. Ok? Em um tempo só. 1, 2, 3. O que foi que mandou o médico desse paciente? A gente vai me chamar? Nada. Nada. E pra baixar esse paciente? Baixar o paciente em um tempo ao meu comando. Pronto? No 3. 1, 2, 3. E vai dar aula. Diego, eu tenho 3 pessoas. Vem cá. Fica lá do outro lado. Ah, agora eu não vou mais ficar na capiceira. Eu vou ficar de frente pra ela. E ela de frente pra mim aqui, ó. Onde eu pegar, você pega. E ele continua lá. Então, baixa do mesmo jeito. Segura uma mão aqui de alconda. Aqui e outra aí. Levantar o paciente em um tempo ao meu comando. Aqui, pronta? Aí, vocês tem que falar. Pronto. Sim. Pronto. Ok? Levantar o paciente em um tempo ao meu comando. Aqui, pronta? Sim. No 3. 1, 2, 3. Pronto. Foi muito mais leve. A gente vai ter que levar esse paciente pra fora do colégio. Pra fora aqui da instituição. Pra fora da casa. Ele vai continuar na mesma. E aqui, ó. A minha mão vai ficar pra esse outro lado. Do mesmo jeito com ela. E a gente vai andar aqui. Frente. Chegou lá, vamos baixar. Volta pra mesma posição. Baixar o paciente em um tempo. Pronto? 3, 2, 1. Pronto. E o tempo. 1, 2, bem devagar. Isso. E com 4 pessoas. Aí fica mais claro que ainda. O mesmo esquema. 2 aqui, 2 lá. Todo mundo entendeu?